Sofrer no mínimo seis gols, ou seja, ele tem que ganhar Da equipe do Bayern, Patrício, velocidade pra cima do Yuri, agora marcação, Lucas Doido Sai e faz a defesa, Lucas Doido Não está aí na noite, hoje são dois desfalques da equipe do Raio Dois jogadores, Charles puxa pro centro da quadra e inicia com o Lucas Lucas Doido é o capitão da equipe do Raio, que tenta mais uma vez o passe pra profundidade Renan, Patrício na marcação, Charles, passou Patrício, tentou o chute Lucas Doido chega e faz o corte no meio Lucas Doido recebeu, o capitão da equipe do Raio tentou o chute Olha essa bola, começou a cair no meio do caminho e tinha interesse Na frente, marcação do Charles, passou o Renan Bini em velocidade Caiu o Lucas Doido pra fazer a defesa, teve um desvio Quanto pode pesar isso pra equipe, Valber? Boa defesa agora do goleiro Lucas Doido A equipe do Raio teve desvio, a bola ficou pro bairro mais uma vez, Patrício tentou o chute Lucas! Lucas Doido! Renan, olha o chute, Renan, Lucas Doido, a defesa Passou pelo Lê, olha a batida! Lucas faz a defesa, camisa número 10, dentro do chute cruzado Patrício recebeu, tentou o giro, olha a batida! Uma boa finalização e uma excelente defesa Cortou pro meio, chutou agora sim, defesa do Lucas sem dar rebote Se jogar agora inicia lá com o Lucas, Lucas Doido, prepara a batida, inicia com o Charles Batida, Renan! Gol! Para o chute agora sim, Patrício devolveu o Leandrinho! Lucas Doido! Com os nervos à flor da pele, nada de tirar o pé É, o Lucas mais uma vez arriscando Lucas Doido Para a cobrança, o goleiro da equipe do Raio Também o capitão E também o aniversário da noite Vai ser autorizado Autorizado, correu o Lucas, bateu Erreti! Gol! De bola, aquele energético Aquele isotônico, olha a batida! Lucas Doido operando um milagre nesse momento Uma bela defesa Inicia a jogada com o Lucas Doido Um dos autores do gol Dos gols Olha a batida! Olha o Lucas Audacioso, atento Quase surpreendeu agora o Gordinho, goleiro da equipe do bairro Fábio recebeu agora pelo lado esquerdo Inicia a jogada com o Renan mais centralizado Olha a batida! Lucas Doido Agora sim, abriu com o Nicolas Olha o chute Lucas Doido sai para fazer o corte